E neste momento, você está prestes a dar os seus primeiros passos na sua carreira automobilística. Qual é o seu objetivo? Participar de cada um dos campeonatos interdisciplinares do GRID até chegar à série Lendas do GRID. Somente os melhores participam dessas competições e haverá apenas um campeão. Mas primeiro, você terá que correr para equipes de prestígio, cada vez mais exigentes, mostrando o seu trabalho nas mais difíceis pistas de testes de campeonato, passando pelas cinco disciplinas, turismo, monoposto, resistência, tunados e corrida de rua. Bem-vindo ao maior desafio automobilístico. Bem-vindo ao GRID AutoSport. Fala galera, Microsoft na área trazendo para vocês galera um jogo que eu gosto muito, que é o GRID AutoSport. É um jogo bem gostoso de ser jogado e eu vou trazer ele como um vídeo bônus para vocês. Vão ter nossos cronogramas certos, os nossos cronogramas vão ficar do mesmo jeito que está. Só que esse aqui eu vou trazer como um vídeo bônus. Eu gosto muito desse jogo, já joguei ele bastante e irei iniciar aqui uma... Eu vou reiniciar minhas corridas todas de novo para vocês verem como que é. Vou entrar aqui no modo carreira e já vou mostrar para vocês o seguinte. Que a minha temporada, ela já deu uma andada. Está vendo que aqui eu tenho 11 ofertas, aqui eu tenho 4 ofertas. Tem várias ofertas, só aqui que não. Por quê? Aqui, mano, é dos picas da galáxia, tá ligado? Você tem que ganhar todas essas aqui para você abrir essa daqui. Então a gente vai começar do começo, né mano? Olha só, essa daqui eu já fiz primeiro, mas eu acho que eu não tinha feito em primeiro com o G27. Vou estar tentando colocar para vocês todas em primeiro com o G27. É um pouco complicado, mas eu acho que eu vou conseguir sim. Vou deixar na mesma dificuldade que eu jogava na manete, beleza? Essa daqui eu fiquei em primeiro, essa daqui eu fiquei em terceiro. As outras eu não participei ainda e tem muito para desbloquear, beleza? Eu estou na temporada 5 aqui com esse salvado, mas vou começar tudo do começo para vocês verem. Aqui, ó. Eu entrando aqui, ó. Eu já tenho 3 ofertas. É umas ofertas boas, porque eu já fui campeão dessa daqui. Então fica mais fácil, certo? Mas, quando você começa aqui, ó. Deixa eu entrar em uma outra aqui, ó. Que eu ainda não vim, ó. Você vê que as ofertas são de piores, né? De umas mais piores, de umas marcas mais piores. As melhores marcas aqui para você começar a correr é a Raven West, né? A Cuscus e a Forge. Para mim são as mais cabulosas aqui desse jogo, beleza? Eu não vou de Raven West, porque eu não gosto da Raven West. Eles vacalham muito com você. E depois que você quer... Apesar de ser a melhor equipe, né? Para vocês terem uma ideia, ó lá. A capacidade de ajuste do veículo é alta, né? Tem mais chance de você ir em primeiro. Mas eu vou com a Cusco, mano. Eu com a Cusco é o mesmo carro dos dois. E anda bastante, né? Então vamos iniciar a carreira aí. Eu acho que eu já falei demais. Bora iniciar a carreira aqui. Olha lá. Eu ando de uma BMW 320, né, mano? É um dos melhores carros que tem aqui nessa temporada, né? Você começa com a Racing. Você começa com a Racing. E começa com a Oakley. É uma das duas, quando você está bem fraquinho, fraga. Mas eu vou começar ela aqui para vocês verem. Ó. Aqui, mano, ó. Tem a opção de correr, de classificar e de você treinar. Como eu já conheço a corrida, eu só vou classificar. Beleza, galera? Bora então para a classificação. São três voltas. Aí, ele falou que eu vou ganhar um ponto extra no campeonato se eu ganhar a corrida. Então, vambora. Eu acho que eu já... Já foi muito pouco, hein, mano? Vamos acelerar esse negócio. Eita, mano. Esqueci de ligar o... Aê. Vambora, hein? Essa pista aqui, eu gosto dela, mano. Essa pista aqui é top. Aí. Freio muito, mano. Eu estou enferrujado, galera. Eu estou enferrujado. Deixa eu ver a opção de câmera aqui. Eu esqueci onde é a opção de câmera. Vou ter que configurar tudo de novo. Aê, mano, ó. Isso aqui é gostoso demais, mano. É a mesma coisa do estocar, tá ligado? Você foi mais lento que o líder da volta no setor 2. Nossa senhora, mano. Estou muito ruim, velho. Nossa, rodei no final, velho. Sacanagem. Errei marcha ainda. Vou ter que ficar em quarto. Classifiquei em quarto, galera. Estou muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu já fui melhor nisso aqui. Eu vou treinar com vocês de novo, hein, mano. Michel Oliveira. Não consegui pegar a pole, mano. Vamos ver agora se a gente consegue ganhar a primeira corrida. Eu vou gravar só essa primeira corrida pra vocês. E no próximo episódio vocês vão ver a outra, beleza? Então, vambora. Vamos gravar essa corrida agora. Ó, começamos e... Ó, ele falou que o meu companheiro de equipe está em terceiro. Eu já arranquei errado, mano. Eu já arranquei errado. Eu já arranquei errado, velho. Vambora, velho. Pelo menos eu aguentei a posição. Pelo menos eu estou com a posição. O povo está atrás, velho. O povo está querendo passar. Ai, bati. Estou mantendo a minha posição. Ó, meu, os caras estão distanciando, velho. Queim Queim Então, eu vou descorpor a minha posição. Eu acho que vamos aqueles dois, mas... Ai, bati, velho Bati, mas tá bom Tirei um da ideia Tirei um, tomei penalidade, hein, gente Nossa, tomei penalidade por isso Olha os caras da Heavy West lá, velho Os dois, ó Um do lado do outro Que isso, mano Entrei e foi driftando Você não tá entendendo Para trás Nossa, errei a marcha, mano Tirei um, tomei penalidade por isso Tirei um, tomei penalidade por isso Tirei um, tomei penalidade por isso Tentei passar na curva ali Mas não deu não, mano Ganhei mais uma posição, mano Vambora Nossa, mano Errei a marcha Tô batendo do meu lado, ó Vai me rodar É, galera Segundão mesmo Pelo menos a gente ficou em segundo Não deu pra pegar a pole Mas pelo menos foi bom, mano Foi bom aí A gente conseguiu pelo menos Se manter, tá ligado Aí, o cara falou que a gente tá na frente do cara lá Pelo menos Pelo menos, né Conseguimos aí 17 pontos Somos o segundo no campeonato E vamos ver o que vai dar, né A próxima corrida agora É a corrida reversa Então eu sou O primeiro Viro o último E o último Viro o primeiro, entendeu Pra ver quem pontua E vamos ver, mano O que vai dar Eu vou ser o penúltimo, né Mas Vamos fazer umas ultrapassagens E Quem gostou desse episódio Já mete o dedão no like Daqui uns dias tem outro, hein Do restante dessa daqui Então tamo junto, hein, galera Um abração pra vocês E tamo junto, mano É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau